Oi gente, tudo bom? Hoje estou com o vídeo de Comparaí, que é um quadro aqui no canal que eu comparo produtos que são semelhantes, que são parecidos. E como vocês já viram no título do vídeo, eu vim trazer um vídeo de comparação entre o serum da Max Love e o serum da Ruby Rose, que são produtos bem famosinhos aqui na internet, são baratinhos, bem bombados. Então começando por embalagem, pra você que nunca assistiu este quadro aqui no canal, eu vou dando pontos conforme eu gosto mais de cada produto, que me chama mais atenção. Então aqui vai sempre aparecendo a pontuação deles, pra cada item que eu acho positivo, em cada um deles é um pontinho. A embalagem dos dois é uma embalagem de vidro, as embalagens vocês veem que são embalagens iguais, embalagens de vidro, com conta-gotas e com 30ml de produto, cada um deles. Acho muito prática as duas embalagens, essa questão do conta-gota é uma coisa fácil, né, de você pegar o produto, já que é um produto um pouco mais líquido. Eu vou dar meio ponto pra cada um, gente, não vou dar um ponto, porque eu não gosto dessa embalagem de vidro. Eu acho que se fosse uma embalagem de plástico era melhor. Eu não sei se os componentes que tem aqui dentro dá pra vir em embalagem de plástico, eu sei que tem produtos que tem que vir em embalagens escuras, pra não dar problema na composição do produto, enfim, eu não sei, não entendo disso, mas vendo como consumidora, eu acho meio, assim, embalagem de vidro bonita e tal, mas eu acho ela meio complicada na hora de viajar pra você colocar a necessaire, então corre muito risco de quebrar. Então eu vou dar meio ponto pra cada marca, já que os produtos são iguais. Descrição de cada uma delas e eficiência. O primer da Max Love diz que ele é um primer anti-oleosidade, oil-free, regulador de oleosidade, com proteína B5 e colágeno, e é uma versão dia, aqui vem um tipo um solzinho escrito dia. Por ser um serum primer, ele é mais sequinho, ele, quando você passa na pele, ele fica daquele ar, assim, tensor, que dá uma repuxadinha, eu acho que é a função primer que ele tem. E regular oleosidade, eu não achei que ele regula, que controla oleosidade. O serum da Ruby Rose vem escrito que ele é um serum gotas de encantamento, regulador de oleosidade, enriquecido com provitamina B5 e vitamina E. A mesma coisa, não achei que regula, que controla. No tempo que eu usei os dois, eu fiz um teste, né, testando os dois, passei um lado, um lado, o outro. O que eu senti foi que, entre os dois, na questão de regular, aqui diz regulador, eu não sei se seria com muito, né, um uso de longo prazo, iria regular a oleosidade da pele. O tempo que eu usei, eu não achei que regulou nenhum dos dois. Mas, entre os dois, o que deixou a pele mais sequinha por mais tempo, mas por muito pouco tempo mesmo, o da Ruby Rose deixou a pele mais seca, mas sendo bem sincera pra vocês, coisa assim, de meia hora, sabe? Que a pele durou um pouquinho mais do que com o da Max Love. Então, na promessa, vamos dizer, de regular, de controlar a oleosidade, esse aqui segura um pouco mais, mas é mínima coisa, tá? Pelo menos na minha pele foi muito pouco. Na questão de você aplicar e ser mais rápido, de secagem, o da Max Love seca mais rápido, você passou ali, o negócio já tá seco, já tá pronto. Então, vamos dizer assim, na secagem de você aplicar, pra você já vir aplicando base em cima, esse aqui seca mais rápido, então ele é mais prático no dia a dia. Cheiro, gente, os dois têm cheiro. O da Ruby Rose tem um cheirinho doce, porém mais suave. Agora, o da Max Love o cheiro é muito forte. É um cheiro doce, gente, doce. Parece aqueles perfumes de rosas, assim, bem antigo. É um cheiro que me agonia, é um cheiro que chega a me dar um negócio no nariz. Se eu tiver com a renite meio atacada, não posso passar isso aqui. Logo que você passa na pele, esse cheiro some, depois você não sente nada. Mas, no aplicar, principalmente que você vai aplicar aqui ao redor do nariz, o cheiro é muito forte. Eu diria pras duas marcas, já que estão fazendo produtos pra pele, que colocassem menos fragrância possível, porque certamente pode irritar alguém, pode atacar a alergia de alguém. E produto de pele, gente, eu pra mim poderiam ser todos sem cheiro, já que, sei lá, é um negócio só pra você passar, pra hidratar, o cheiro é o de menos. Então, entre um e outro, o da Ruby Rose, pelo menos, é mais, é levinho o cheiro. Vamos falar de textura. Esse aqui é o da Ruby Rose, ó. Ele tem essa texturinha assim, que eu pinguei pra fora. E esse aqui é o da Max Love, ó. Ele é um pouquinho mais fluidinho. Mas de textura são iguais, então, digamos, dá pra dar ponto pros dois. Por se tratar de um produto pra regular a oleosidade, pra passar durante o dia, as duas texturas são bem finas, não deixam a pele pesada, não pesam na pele. Então, ponto pros dois. A aplicação deles, gente, é muito fácil. Os dois, né, como eu disse, é uma aguinha. Você pode aplicar com a mão, você pode aplicar com o pincel, como você quiser. Mas um pontinho a mais que o da Max Love leva aqui, é que ele seca muito mais rápido. Você passou, ele já tá seco. Se você quiser passar a base em cima, já tá tranquilo. O da Ruby Rose demora um pouquinho mais pra secar. Então, nesse item, nesse quesito, o da Max Love leva ponto. Porque ele seca mais rápido, ainda ele dá esse efeito tensor, assim, na pele. Você sente a pele esticadinha, mas você sente que não é aquele esticado de pele ressecada. É um esticado de efeito tensor mesmo. Então, Max Love leva aí. Valores dos dois produtos. Eu encontrei pra vender o da Ruby Rose a R$15,90 e o da Max Love a R$12,90. Porém, gente, isso é uma coisa que varia muito. Eu paguei mais caro no da Max Love. Eu paguei R$25,00 e nesse aqui eu paguei R$14,90, se eu não me engano, na época que eu comprei. Mas, teoricamente, nas lojas, o da Max Love é mais barato. Mas vai muito de onde você compra. Eu já vi esse produto aqui sendo vendido até R$30,00. Esse aqui sendo vendido até R$50,00. Então, o preço dos dois é um negócio que varia demais de loja pra loja, de região pra região. Eu não vou colocar ponto aqui, gente, porque ia ser injusto. Porque, se eu for colocar o que eu paguei, o Max Love foi mais caro. Mas, depois eu encontrei ele por muito mais barato do que eu paguei esse aqui. Eu só paguei mais caro porque foi a primeira loja que eu encontrei. Eu comprei pra trazer de resenha pra vocês. Mas, isso é um ponto que os dois variam muito. Se eu der ponto pra algum deles aqui, vai ser injusto. Porque vocês vão encontrar de inúmeros valores. Qual que eu digo pra vocês que é o melhor? Qual que eu gosto mais? Se eu pudesse, gente, juntar uma coisa de uma, uma coisa do outro. Porque eu gosto desse aqui. A função primer dele ser assim, esse efeito tensor, dele secar mais rápido. Desse aqui eu gosto que o cheiro é mais suave. Que, querendo ou não, nem que seja uma meia hora, mas a duração desse aqui é um pouco melhor. Então, é uma balança, sabe? Fica cada um pesando por um lado, porque eu gosto dos dois. Mas, no final das contas, pra eu ser justa com o vídeo, que eu sempre escolho um produto, e digo pra vocês qual que é o melhor, no geral, já que a base do produto, a ideia, assim, máxima do produto é controle de oleosidade. No meu caso, o da Ruby Rose controlou mais, segurou mais a pele mais sequinha. Ela não deixou a pele mais oleosa. Ficou no oleoso do que normalmente ficaria se eu não usasse o produto. Então, esse aqui eu acho melhor por ele durar mais tempo. Como eu falei pra vocês, é uma diferença muito mínima entre o da Max Love, na questão de segurar a oleosidade da pele. Mas, esse aqui segura mais. Lembrando, gente, que essa é a minha experiência. Muita coisa conta quando você vai falar de duração de um produto. O tipo de pele, como você cuida dessa pele, como você finaliza. O clima que você mora. O ambiente que você trabalha, se é um ambiente muito seco, muito úmido, muito quente. Então, tudo isso conta. Mas, tô passando pra vocês a minha informação. Então, esse é o vídeo. Ficou demoradinho, porque, né, tem que falar várias coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pra vocês, comparando estes dois aqui, que são os hidratantes, né. Que são as versões hidratantes da Ruby Rose e a versão hidratante da Max Love. Eu sempre esqueço do nome da Max Love. Eu tenho os dois também. Não trouxe aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Comparação de quatro produtos não rola, né, gente. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, clica no joinha se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me conta aqui embaixo se você já testou algum desses produtos. Um beijo e até mais. Tchau!